Signos que vão mudar de vida agora no mês de dezembro. Eu vou pegar uma carta. Vou mostrar para vocês. A nona carta indica o nono signo, sagitário. Sagitarianos, no seu mês as coisas vão melhorar muito. Aproveite. Vamos ver o próximo. Boa sorte. A primeira carta indica o primeiro signo, Ares. Ariano, o que está te incomodando vai passar e sua vida vai melhorar. Vamos ver mais uma carta. Boa sorte para você. A sexta carta indica o sexto signo, Virgem. Virginiano, os humilhados serão exaltados. Vamos ver o último. Será que é o seu? Boa sorte. Então, bora que sim. Oitava carta indica o oitavo signo, Escorpião. Escorpiano, a mudança está chegando para vocês. Abram as portas. E os signos que saíram? Sagitário, Ares, Virgem e Escorpião. O seu é um desses? Comenta aqui e boa sorte. Uai, seu app de vídeos curtos.